O que você está fazendo aqui, Sérgio? Uma polia. Uma polia para o que? O motor da DKV. Ah, o mini motor, Sérgio. Miniatura de motor da DKV. E a manobra ali, olha. Interessante. Aqui está saindo a polia desse motor. Agora ele vai cortar, tirar fora. Aquela mini polia. Opa! Olha que bonitinha a polia. A polia do motor. Que graça. Vamos lá ver o motor que ele está fazendo. Ah, aqui começou o motor, olha. Esse é o motor da DKV. Miniatura de motor da miniatura. Miniatura da miniatura. Aham. Mas está ali, lixa que lixa. Vamos lá aqui. Aham. Marca o dia. Interessante. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Pode ficar folgado Não vai funcionar bem o motor Está nascendo aqui uma colinha Para fazer o motor Aqui vai a hélice Para depois o radiador Completar o motor A gente vai trazendo aqui Sim, vamos mostrando Conforme o arrondamento Então ajuste tudo certinho Então ajuste tudo certinho Então ajuste tudo certinho Então ajuste tudo certinho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aquela capinha de fora. Interessante. Esse vai ali dentro para ficar o branquinho por dentro. Olha só. Uma beiradinha preta. Minucioso. Interessante. Interessante. Olha o que o Sr. Sérgio inventa. Para ficar um trabalho perfeito. Fura ali e depois coloca aquela parte branca. Bota a parte branca, bota dentro. Interessante. Bom dia. Estamos aqui novamente. Está entertido ali na miniatura. Fiz o motor da DKB. Que legal, impressionante. Ficou show. Radiadoras, três bobinas, cano da água. Olha a paciência dele. Fazer isso. Uma miniatura de motor da miniatura. Seu Sérgio e seus caprichos. Põe aqui, Sérgio, para nós ver bem. Com poli e tudo, né, Sérgio? A ventoinha ali, né? Aham. Ah, fez a ventoinha lá. Sim. Impressionante. Vamos ver do outro lado aqui. Olha a perfeição, gente. Gostou das plias? Vamos ver a ventoinha lá. Uhum. Tudo perfeito, ó. Seu Sérgio e seus caprichos. Ó. E onde é que vai o motor lá? Vai nessa década. Tá quase pronta, gente. Quase pronta. Já tá com o selador. Agora nós vamos trazer ela pronta. Vai colocar o verniz. Vai colocar o motor aqui. Motor é bom que não precisa de... De guicho. Vai coladinha aqui, ó. Uhum. Perfeito. Não, pessoal. Tá quase pronto, né, Sérgio? Quase pronto. Tem que ficar pronto, a gente traz, né, Sérgio? Sim, realizado. Aí eu trago pra vocês. Uhum. Vai colocar agora o motor lá, fixo. E vamos trazer pra vocês. É isso aí. Vou botar pra terminar ela. Sempre vejo alguma coisinha que eu deixo pra... Ah, ele veja tudo nos detalhes. Então tá, pessoal. Se gostaram, deixa seu like, seu comentário. Se está chegando agora, convidamos a se inscrever e fazer parte do canal do Artesão. Gratidão, né, Sérgio? Obrigado a todos. Vamos aí. Vamos terminar. Fiquem com Deus.